Vídeo atualizado mostrando como você baixar e instalar o Shotcut aí no seu computador, o Windows. Esse vídeo aqui de 2024 teve uma mudança ali no site, eu vou mostrar para você. Você vai entrar no seu navegador e vai digitar Shotcut. Lembrando que eu já tenho muitas vídeo-aulas, mais de 200, talvez até 300 vídeo-aulas de Shotcut aqui no canal. Vai estar na descrição para você a playlist. Esse aqui é o site oficial, nunca baixe de sites que não forem oficiais, para você nunca ter problemas com o vírus. Eu tenho aqui notícias, está mostrando aqui que tem uma nova versão e tudo que tem aqui no lançamento da nova versão, as novidades. Eu vou clicar em Download e aqui eu tenho a versão atual, 24.02.29. Eu vou clicar em Instalador do Windows para o Windows 10 e 11. Versão 7 e 8 do Windows, você só vai ter versões mais antigas do Shotcut, tá bom? Eu vou pegar aqui o instalador da versão para o Windows 10 e 11. Você vai cair nessa página aqui de Download. Ele automaticamente, ele vai começar o Download para você. Vai aparecer uma janelinha perguntando onde você quer baixar. É porque eu já baixei o instalador e já aparece aqui para mim, tá bom? Então, como eu já tenho o instalador baixado, ele não apareceu aqui a janelinha de Download, você vai clicar para poder baixar. Eu tenho aqui o instalador na pasta de Downloads, eu tenho o instalador do Shotcut, tá aqui, ó. Eu vou dar dois cliques para poder começar a instalação. Eu tenho já o programa, tá vendo? Só que ele vai atualizar também. Se você já tem, vai servir como atualização. Vai ficar preto aí a tela para você, para mim aparece. Deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo. Eu vou clicar em Sim e ele vai começar aqui a me levar para a tela de instalação. Isso aqui são os termos de licença, eu vou em Nest. Agora, eu vou deixar do padrão que está aqui, criar atalho, beleza. Não vou marcar nada aqui, não vou desmarcar nada. Eu vou em Nest e agora eu vou deixar do jeito que está em Install. E vamos aguardar a instalação do Shotcut, a nova versão aí que eu vou trazer para você. Ele está preparando o meu computador para a instalação do Shotcut e agora ele começou a instalar facinho, super rápido. Claro que aqui varia do seu processador, pode demorar um pouquinho mais, o meu aqui instala super rápido. Vamos aguardar encerrar. Pronto, ele já instalou, completado e agora eu vou deixar marcado aqui para poder, vou em Finish, eu vou já abrir o Shotcut. Finish, na primeira vez depois que você instala ou atualiza, ele demora um pouquinho mais para abrir, tá bom? Porque ele fica aqui carregando plugins, coisas assim. Eu vou arrastar um vídeo aqui para dentro do Shotcut, jogando aqui na tela, beleza. Tá aí. Então eu posso jogar ele aqui na timeline e começar a minha edição. Como eu falei, eu tenho diversas vídeo-aulas, desde o básico até o avançado aí para você, para que você fique fera num dos melhores editores 100% gratuito. Obrigado, inscreva-se no canal e não perca as nossas próximas vídeo-aulas. Eu vou trazer vídeo-aula já nessa nova versão, mostrando o que há de novo, tá bom? Nos vemos!